A nutricionista funcional, Lucilene, vai me explicar por que é tão ruim almoçar no trabalho. É verdade. É assim, importante na hora de todas as refeições é você se dedicar para aquele momento. Dar um preparo no organismo, respirar, porque é o momento que você vai nutrir o teu corpo. Esse é o ideal. A gente sabe hoje que o corre-corre de todos, muitas vezes as pessoas não dão a importância que se deve à refeição. E o almoço é uma das refeições mais completas, é o horário onde você coloca todos os macronutrientes. É importante colocar, pelo menos, o arroz de preferência integral, um grelhado, regar esses com azeite, colocar verduras, frutas como sobremesa. Esse seria o ideal. O processo da mastigação, no momento que você mastiga o alimento, é só para você ter uma ideia de quantidade. Colocando um parâmetro de arroz e feijão. Claro que tem alimentos que são mais resistentes, outros mais macios, que não há tanta necessidade. Mas 40 vezes. Eu tenho que mastigar 40 vezes? 40 vezes. Por que eu tenho que mastigar 40 vezes? No momento que você coloca o alimento na boca e começa a mastigação, você automaticamente começa a produzir a substância do estômago que faz a digestão desse alimento. Aquele ácidozinho? Ácido clorídrico, exatamente. Então, nada de empurrar o teclado e comer rápido para continuar o trabalho. Tem que parar. Tem que parar. Se a pessoa conseguir comer, escolher, selecionar bem os alimentos, comer, mastigar, prestando atenção no que ela está comendo, e de repente fazer, é impossível, porque você tem toda uma concentração para a digestão. Ou você tem toda uma concentração para aquela outra atividade que você está fazendo. Ou uma coisa, ou outra. Como que eu levo esse meu alimento? Eu escolhi ali cenourinha, batatinha, tudo saudável, aprendi a mastigar. Mas qual a melhor forma de eu levar o meu alimento para o trabalho? O meu almoço? A melhor forma, se a pessoa tem como retirar esse alimento na hora de comer e aquecer numa panela ou aquecer num prato, eu não recomendo muito o micro-ondas, mas muitas vezes é até preferível você utilizar para aquecer esse alimento, porque o aquecimento acaba inativando algumas bactérias. Você não recomenda por isso? Eu não recomendo o micro-ondas, porque ele também acaba detonando algumas enzimas, algumas vitaminas. Então, não é legal você ficar aquecendo o alimento em micro-ondas, além de outros fatores. Mas, em último caso, se tiver que colocar no micro-ondas, não aquecer em plástico. Por quê? O plástico contém uma substância tóxica, que no momento que você aquece, você libera essa substância para o alimento. E manda para dentro do seu organismo. Se, por um acaso, você não pode almoçar no horário habitual, você fala, poxa, hoje não vai dar para eu almoçar às 13 horas, eu vou ter que almoçar lá para as 16 horas. O que você faz? Você vai comendo fruta. Você vai comendo fruta, não fica sem comer. Para manter a glicemia até o momento da refeição de fato. E barrinha de cereal? Funciona? É uma boa opção hoje, como os intervalos, como o lanchinho de intervalos. É claro que a gente tem que saber escolher a barrinha de cereal. Aqui, por exemplo, a gente tem duas meninas, olha só. Qual está certa e qual está errada aqui? Eu acho que não precisa ser tão técnica para perceber aqui qual está certo e qual está errado. É claro que é onde tem frutas, é uma opção super interessante você ter à mesa frutas. E ela também está com uma barrinha de cereal, que obviamente você tem que conhecer, ver os ingredientes dessa barrinha. E perfeito, esse aqui está perfeito. Então aquela batatinha ali, com aquele chocolate na hora do trabalho. Nossa, sem contar, gente, porque assim, você perde o rendimento. Quando você se alimenta de forma correta, você tem um foco, você tem uma atenção para aquilo que você está fazendo. Obviamente você vai ter esse cuidado também com as outras coisas, com outras áreas da sua vida. Então você, normalmente uma pessoa que come, o tipo de ingrediente que possui nesse tipo de alimento, são alimentos que não são identificados como nutriente. E o nosso corpo só identifica nutriente. Tudo que cai dentro dele que não for isso, ele encara como toxina, lixo, enfim. E quanto mais disso eu tiver dentro do meu corpo, pior a máquina fica. Ela não desenvolve, ela não trabalha como deveria. Então além do açúcar, além do sal, além do glutamato monossódico, uma outra substância que praticamente quase todos os alimentos prontos contém, você tem também esse fator. E eu tenho então um tempo para almoçar. Vamos pensar assim, eu estou aqui no meu escritório, deu a hora do almoço e eu não trouxe nada, eu vou comer fora. E aí eu resolvi ali na comida por quilo. O que é ideal? Porque você chega lá, tem aquela abundância de coisas. Posso fugir da minha dieta uma vez por semana? Vou me entregar as delícias daquelas mesas de doces, salados, salgados, pratos e até... Ou não? Como que eu devo me alimentar então fora na minha hora de almoço? Escolhe uma proteína. De preferência, um grelhado e consumir esse alimento, por exemplo, a proteína, um tipo de carboidrato. Hoje a gente percebe que alguns desses restaurantes oferecem como opção arroz integral. O ideal é optar pelo arroz integral. No dia a dia é isso, é um arroz integral, uma leguminosa que seria um pouco de feijão. Às vezes tem um grão de bico na salada, não precisa pegar o feijão, pega uma salada com grão de bico, que é da mesma família. É importante você ter toda a variedade para você ficar de fato nutrida e, à tarde, não ficar beliscando coisas que não deve. E não precisa ser em grande quantidade. Basta olhar o prato e ver que ele está bem diversificado. Dessa forma você consegue se nutrir e ficar bem durante o dia. Certo. E se eu viajo muito? Porque, assim, tem gente que viaja muito, eu conheço, tenho muitos amigos que viajam muito, acabam pulando, refeição, e ficam muito tempo em jejum. Porque viajam, pego avião. Que mal isso me faz. Nossa, isso é um desequilíbrio, a glicemia, você pode ter uma hipoglicemia reativa e, com isso, você tem um alimento para o cérebro, que o primeiro alimento do cérebro é a glicose. Se falta isso, você começa a ter sensações desagradáveis, como tremor, a visão fica turva, as pessoas têm dor de cabeça, um mau humor terrível, estômago acaba ficando enjoado. Então, todos esses são sintomas de quem não está se alimentando adequadamente. E, muitas vezes, um grande período sem se alimentar. E aí vem a dica, tenha sempre à mão as frutas, as barrinhas, frutas secas, que é uma opção bem legal, quando não tem como você conseguir uma fruta in natura. E tomar água também, né? Comer mal pode trazer várias complicações à sua saúde. E o aumento de peso é só uma delas. Tem hipertensão, colesterol alto, até intestino preso. Então, fica aí a dica. Se alimente bem e, para saber mais, www.minhavida.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto